Oi galera, e aí galera, sabe quem que é esse aí, esse aí é o Marcílio Flores, lá do Rio Grande del Sul, ele falou pra mim que tem 1,60m, é 1,60m de muita sabedoria, esse barangolé aí, nós passamos no canal lá e a maquininha dele tem, a minha ali não tem não, é isolador. Puxa um e faz a outra, pra quando você rodar chapada, chapada sai milhãozinho, a minha não tem não, a minha formato 6 não tem não, mas tem muitas formato 6 que tem, é que eu trabalhei na Gratio Nop tinha, então vou deixar o Marcílio falar aqui agora, tamo junto companheiro, cê é o cara hein, valeu meu rei. Aí companheiro, olha Henrique ó, aquela dica que tu passou do intermitente ali ó, regula bichinho, pra ir um sim ou não ó. Aí que barbada, aquela chapadinha ali tá dando um pouquinho de trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.